Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. O baile rock doido do comandante Daniel Pressão está no ar. No imbatível áudio som quatro ponto zero. Zero. Não importa o que eu tô fazendo. Vai ter sempre alguém falando. Acho melhor cê ir na luta do que cê ficar me assistindo e me dorar. DJ Daniel Pressão. Bem tu, tá todo mundo comentando. Dá-lhe Daniel Pressão. Imbatível. Os bico tão se perguntando quem é esse favelado na poste do ano. Que sempre passa aqui roncado. É cinco no pente e aqui tá na frente mamando. Já sabe bem qual é o plano. Conforme nas raças só vê mais dinheiro entrando. É, ela se amarrar numa ladra. E quer se exibir quando me vê se aproximando. Que é doce, que é doce pede. E aí meu parceiro, seu conheço, tudo certinho? Valeu seus apressão. Valeu meu senhor. Amigo Alanzinho. Tu ira boys. Não sei do mix. Que prazer. O imbatível tá no ar de volta. Imbatível. Imbatível. E aí meu parceiro, Nena. Deixando as portas da casa de show. Olha meu parceiro empresário, Marcelo. Tá aqui com a gente lá na casa de show do setor do distrito. E aí a bandinha. E eu me sinto abenço. O meu parceiro, seu Clancy e a Isabela. Tá aí com a gente. Galera, podem vir. Que depois desse shows da Hot Valley. Agora é aqui com o imbatível. É aqui, bebê, é aqui. Olha meu parceiro, Javinho. 4.0 e aí Javinho. O príncipe das marcantes. Também tá aí, Bralei Wilson. Eles querem me parar. É difícil me parar. Sou o pose do rodo. O famoso trem. Sou o trem da RJ. Olha meu parceiro, Javinho. Aqui ao lado. Meu nome é empresário, Javinho. Conta a tropa. A amiga Michalinho também tá aqui na retaguarda. Bora Michalinho. Tudo de andar atrás, Javinho. Gosto de andar. Pra cima, Guasalinho e nós. Te rolo. Te opa. Pose do rodo é o comentário. E pra ter essa vida. Arrastando pra cima. Me arrastando pro lado. Mandela senta pra baixo. Meu Moisés. Traz a casa. Cadê o Moisés? Trabalho, pra empresário. Olha o Moisés aí no telão. Pra ser bem tratada. A noite é uma criança. A número um. Vou tá feliz da vida. Pet Fênix. Joga o Zolari, bebê. Pet Fênix. A verdadeira paga da hora. A hora. O mandante Bruninho tá aí com a gente. Meu parceiro Zé Carlos. O depósito rodo em serviço não brinca. O petebol é aqui. Aqui. Nada foi fácil. Tudo foi muito difícil. Só pra gente começar na moral. De antemão eu vou seguir tranquilo. Que me mantenha a fé em Jesus Cristo. Inabalável tô seguindo. E aí performático. Difícil pra eles ver. Fora pra cima, morinho. Vamos lá. Eu vou passar com a minha BM na cara das velhas. Vida minha nossa agenda. Fácil com a gente. Presidente pelado. Você é o presidente Itainá. Tá aí com a gente. Meu parceiro de Anubelã. Fora, Rubens. E hoje domingo tem o abordo pra ilha de Coutijuba. Bora, performático. Hoje domingo tem o nosso áudio. Casa do Shopping do Aurélio. Bora, comandante. E ele a sua japa. Só pra gente começar na moral. Só pra começar. Olha o meu parceiro Jorginho. Que vibe a J.R. Não se apaixona. Peta a lúgica. Você também é sua meira dama. Jorginho, abraço. E aí herói, como é que é? Meu parceiro Giva. Você. Aniversário antes da noite. Suelen. Parabéns, Suelen. Felicidade juntos. Anos altos pela Viu. E também em 7 de maio acontece o migão beneficente aqui pra galera. Em prol do nosso amigo Renato Tato. Vários DJs convidados. Vai ser no Barcão do Johnny ou aqui, Jorginho? Barcão do Johnny? Parabéns, na comunidade. Já é hoje, né, Mernand? Essa lindosidade. É tarde mesmo, é hoje. Barcão do Johnny. E a gente vai bolar, Jorginho. Vamos passar aquela onda. Pega o giroflexo, Jorginho. Bora começar a movimentar tudo. Aqui. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei. Tô aqui. Se liga só. Escuta aí. Givanildo, Iranildo, Cássia Heller, Suelen e Mana Janete. Sou guerreiro e não pago pra você. Bora, Guaslinhos! Razo ruim de quebrar. Só pra começar. Só pra começar. Só pra começar. E só pra começar. E o Baraduninha vai começando na moral. Sempre fechado com os melhores. Alô, Pai Na Vilena. Pai Na Vilena. Meus design. Extensão de cílio. Ela tá aí com a gente da Gela Pássio. Como é que é? Como é que é? Conheço um cara que é da noite. E é o quê? Da madrugada. Que curte várias fitas. Várias baladas. Ele gosta de viver. E viajar. Sem medo de morrer. Sem medo de ar. Vamos nessa. Uma tira no escuro. Hum, caralho. Hoje até sete da manhã. E sempre atrás de um dinho. Logo uma centuíra boy no comando da Rottweiler. Não é comigo, ó. Esse cara é bandido. Pega, cachorro. Um bom malandro. Conquistador. Olha como é que esse cachorro tá. Olha esse cachorro. Na dezessete. Esse é o clima. Na dezessete. Esse é o clima. É peru. É peru nas meninas. E ring performance que já é mil graus. É peru. É peru nas meninas. Não, não. É baile da dezessete. Vamos começar nosso áudio. Sete. Mostre áudio sucesso. Sítio do Gil. O Kevin conhece. A que ela gosta de chupar uma pica. Sei que na cama é uma vadia. E se inspirar na tua... E o pressão se fechado também com... Unique One Profissional. A referência em cosméticos prêmio no Pará. Cabelo e extensão de cílios. É com ela. Carol Brito. Mini conveniência. Priscila Marque. Bora, jubilão. Para começar. E aí, meu parceiro. É peru nas bandirinhas. E vai quebrando e vai descendo e vai subindo e vai dançando. Eu desculpe. Pode, pode, pode. Eu se credi. Por exemplo. Bora, Marcelo, você tomou. Eu desculpe. O quê? Eu se credi. Caixa d'água. Caixa terra do Popeye. Caixa d'água. Alanzinho, pressão. Menina, tudo. Fala aí, Alanzinho, pressão. Alampley também tá aí. Bora, Alampley. Vem a primeira dama. Alanzinho, o homem que comanda. Olhando o CL. Mais imagens aí da Hotwire. Bora, Miquel. Alanzinho, assado. Tô te esperando, Miquel. Cadê ele, Miquel? Hoje, domingo, tem casa do show. E as mulheres não pagam entrada a festa toda. Festa até seis da manhã. Lamora. Bora. Para o seu creio. Salva aqui o cimento. Só meu cimento. O meu parceiro também, Bruninho. O comandante da Betfênix. O homem tá na área hoje, vai. E toda mexicana. Quebra, toma, toma. Vai descendo e vai quebrando. Vai saca, vai saca. É boa. O comandante Bruninho da Betfênix. A banca número um em apostas no Pará. Lá para o amaru, cara. My pasa rua. Bruninho, hoje tudo não foi? Lá para o âncora, né? Puta mexicana. Puta arra. A nada do aço. Nosso é a família maguari. Puta mexicana. Obeito aqui com a gente. Mete bala, te amo, mete bala, te amo, te amo Sabe qual é a parada? É uma porra nenhuma, só quer extorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar E aí, sinto do Gil, brote a rosa É uma porra nenhuma, só quer extorquer meu dinheiro Só dá pra engravidar pro suco, só dá pro do Rony no pelo É uma porra nenhuma, só quer extorquer meu dinheiro Só dá pra engravidar pro suco, só dá pro salminho no pelo Quero saber quem tá solteiro, bota a mozinha pra cima Mas mulher aí solteira, senão depende de homem pra porra nenhuma Bota tudo pra cima, pra cima e em cima E aí, meu parceiro, Zé Carlos Sexta-feira, dia 12, a gente vai tá no Bar do Bumbo Alô, Jona, como é você, Jona? E as promoções pra gente? Zé Carlos, da Croco Live O aniversário é a primeira do homem, meu parceiro Giva O homem é 4.0, né? Vem um abraço pra você Alô, Sueli, abraço, Sueli Feliz aniversário e Deus te abençoe Treme, treme, vai doidando, treme tudo e vai doidando no empatível E doida no empatível e vai doidando no empatível Molequinho da Croco Live Autenticamente falando Vai com o que rito Eita, como, já quer botar o Robison e o áudio aqui Eita, Marcelo O bagulho vai ser doido E breve, áudio Robin pra galera aqui pela primeira vez Alô, Gil Áudio Robin aqui pra galera Guagem Ele está na área Jeco da Sucata É a placa envolvente que mexe com a mente Quem está presente As novinhas ali, hein Fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, cara Já A família Magoria ao lado Tá curtindo o Rottweiler Não curtindo o simpatível Já já tento ir na boina rosa Daqui a pouquinho E o louco Quebra, quebra, tudo e dança Quebra, quebra, tudo e dança E dança E dança Pro lado Pro outro Pro lado E vai pro outro Pro lado Direito, esquerdo e doida Tudo e doida Tudo e doida Tudo e doida Sempre nome da NG Trê-lilás da Líder Trailer Lilás da Líder No apoio E a construção John Stilos A loja referência no algabenário Jonas Da loja JF Multimarcas Quebra, bebê Parceiro Mário também da FMN Um abraço, Mário Agora pra esculachar Eu vou chamar a Thalia aqui Chama, rir, chama Talento que é Pura cultura Como é que ela faz? Na quebradeira Tá muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil Baila comigo, garota E aí, City do Gil É pra espremecer tudo Vamos começando Fala, minha bacia, lança de impressão O homem do caqueado No espelhado vai sentar gostosinho Já já de Tuíra, boa impressão Agora que ainda tem meia hora É verdade, tanto raio que brotou Bora passar Bora passar Agora passa rápido É Tuíra Ainda com ira, desgraçado Só cago, garante Agora só cago, mamou Hoje eu quero abraçar Eu muito quero esse casal Que sempre curte a audiossom Desde 2012 O Mazinho e a Giza Um abraço sempre que ele pode Ele tá aqui com a gente Esse casal de nosso respeito Obrigadinho Essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero Senta mais Unidunitê Unidunitê Alô, Suela, Alô, Giva Mano a Janete, o rapão O herói também presente Um abraço com carinho Aquele pique, maquininha, gostosa Tereca, puta, vai ser a coisa Tamo junto Sobe e desce 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 Bora, Guilson Vai É o empatível, empatível Detonando o sobe E do E do moto e bike Aqui a sua moto Está sempre em boas mãos Açaí do Albério Para que você Vai te ligar Nem chamar pra sair Cai pra noite Danilo, Danilo Já no comando da Mega Vamos lá A Dega Revolução do Whisky Oi, meu parceiro Olha aqui 4.0 Ele é 4.0 Obrigado, maninhos Grande maciada Casa de chão No setor Aluzinho, viu? O homem tá na retaguarda Olha, Aluzinho Aproveita e me leva Pega, cachorro Me promete prazer Liga, Nelma Também você O Elielsa Igual a gente O Bras, Nelma Fechou Abraço, Elielsa Vocês Tudo, tudo bem Tranquilão Se ela me magoar Eu ligo a outra Que ela tem Mãe Tô chegando Grandão Pra cuidar Do teu corpo Calma, vidinha Mas calma, vida Não chora, não E aí, Gil, bravo Hoje só na rádio Vacilão A lâmpada Vem cobrir E a opressão Em vez de você Fica pensando Ai Gil, transportes Fretes e danças Em geral GG da Nike Doisquina, lanches RD Mala Segura, segura, segura Segura, segura Só pra que eu sei Tô indo na tua casa Conversa sem roupa É que eu te deixo suar Já estamos detonando E você vai gostando Com a gente hoje Aqui no Cid do DeWalt, Roche O Danilo do Nel Já no comando A Meg, aeronave Detonando todas E mais algumas Beço na minha boca Gosto de Toda a ponta de época Eu faço Com a gente E aí Com amor e carinho Nós dois no escurinho Olha, Bruninho O vídeo, Bruninho Seu corpo suar De você por cima De mim Um, Jafinho Um, Jafinho Doa Fala, Vagia Quando eu te Alô, Seu Cleis Alô, Isabela Seqüência de love Primeiro dama Jaquizinha Amanda Lacar Marcelo O corpo suar De você por cima De mim Doíro O homem acertou Será que foi A melhor localização Foi? Na sequência De love O novo Batível Áudio Som 4.0 A parada é o seguinte Danilo Quero saber Quem é que tá solteiro De verdade Hoje é aí Do sítio do Gil Só quem se garante É P7 Da manhã Joga tudo pra cima E aí Danilo DJs Danilo E Daniel Os gêmeos E a galera Do Pai Sando E a torcida Do Papão E joga a mãozinha Pra cima E joga lá pra cima E joga lá pra cima Lá pra cima Lá pra cima Cadê a torcida Do Pai Sando E aí Quem é do Papão Joga a mãozinha Lá pra cima E só quem é do Papão Joga lá pra cima Bora aí Doidão Um E dois E três Lá pra cima Valendo Vamos nessa Atenção negão Não chega Alô Jonathan Não chega Com a criança Na frente Meu irmão Vai endoidar E bota pra mexer E bota pra endoidar E bota pra mexer E bota pra endoidar Pra mexer Pra endoidar Pra mexer Pra endoidar Doida E doida E doida E doida Tudo E doida E agita E agita Agita tudo E deixando batida Um abração E deixando batida Um abração Só pra arraquecer O geral Cadê a galera Do meu clube Do Remo E a torcida Do leão Me joga A mãozinha Pra cima E bate Na palminha E bate E bate Na palminha E bate Na palminha E vai batendo Na palminha E doida Caralho E doida Caralho Alô Bruninho Prepara aí O celular Bebê E o nosso Embaixinho Maldirson Sempre fechado Com a banca Número 1 Em apostas No nosso Estado do Pará Bete Fênix É o nome Da emoção A imbatível Águia Do comandante Bruninho Comandante Bruninho Da Bete Fênix A banca Número 1 Em apostas No Pará Perfeito Bebê E bora E doidando Bora Bora E doidando E bora E doidando Sacudindo Balançando Estremecendo Que já já Tem o DJ Tuíra Boy Já já Tem o Tuíra Boy É o Tuíra Ou o Alunzinho E doidando Balançando E aí Baninho O som com alta Tecnologia Iluminação E profissionalismo Dos melhores DJs do Júlia CP Os irmãos gêmeos Danilo E Daniel Competência É o Que Fazem Bora Parcer Caqueado Vamos Parcer Caqueado Bora Parcer Caqueado Bora No Caqueado Vambora E Bora E Bora No Caqueado 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 E joga a mão pra cima E só que ele tá solteiro E só que ele é sincero Joga lá pra cima E vai jogando lá pra cima E doida E doida E doida E ver o que é que há Olha o Becman Olha o que é que há No viado No viado No viado Só que ele sabe fazer Vem viadinho Ensina essa docinha Vem viadinho Ensina essa docinha O Alachim Do 40 É o Luke Família Maguari Da Hot Biner Pantera Cor de rosa Faz o caqueado Ei Marcelo Vai 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 Luga aqui Luga aqui Luga aqui Luga aqui Pode avisar Todo mundo que eu tô no 4 Sabe por quê Quem é o áudio Vai pro áudio Quem é o áudio Você me perdeu E agora chora Só que ele sabe Vai Vai Meu amor Chegou A hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero Mais você Vou contar Bora Vamos 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 Que o bagulho É doido Me partiu 5 4 3 2 1 É doido Porzinho Desse jeito Você me deixa louco Patrão Rodolfo na área Toda na minha boca Eu sei que você gosta Se eu chupo ela Só eu não tem outra Assim sou eu tão louco Vai Bate o fio Se contagi Se contagi Bate o fio Se contagi Se contagi Joga 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 As amigas As amigas Pra tomar banho De piscina E jogue As amigas Pra tomar banho De piscina E bora RD Mala Bora 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 E bora RD Mala Bora 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 E toma No batidão E toma No caquilhado Na pressão do O imenso Deguinho Também Kelly Bitbull E aí Mala Vamos Chatarais Que sonho Me abraço Pucarinho Dale que dale Meu auge E aí Brinho Foi muito Mais do que eu Queria Vai RD Mala Pra cima RD Mala Vou me dar Eu vou Quebrado Mais que um Amiga Nelma Sempre no apoio Boa gente Um abraço E você Nelma Ali Alson Marceiro Gilvanildo Sua primeira dama Suelen O herói Rafa Também tá com a gente Alô Seu Cleixo Tropa da Moana Tropa da Clarenda Também Do Corona Juga Da Nova Vida Toda rapaziada Do Nova Vida Quero abraço Com muito carinho Valeu Tolos E agora vai O nosso parceiro Sejirei E você também Sejirei Valeu Vem rio No nosso Áudio Som No apoio O som Parecendo Lenço Sobindo Coelho Sound E o show Vai E o Ian E o show Eu tô Gaivou Que eu tô Diante de Roupir Bora detonando E bora Aquecendo E bora Detonando E bora Bora Aquecendo Tudo Vai aquecendo 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 Expressa o mercenário Expressa o mercenário Aqui Índio brabo Com uma parada E a gente vai gravando aquele set de hoje aqui no sítio do Gil Meu parceiro Arre de Mala Nessa as emoções já tá aí E a gente dá todo esse som aqui pra ele O homem da boca e brabo é do time dos mercenários O time que representa também o setor de aguardinha ainda tá aí Terceira edição Um rog de favela Vai ser no Angra Cláudia Marizando De ouve Boca e braba A gente faz Não vem fazer gracinha Expressa o mercenário A gente não alivia Não vem fazer Toma 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 Não vem fazer gracinha Para a apriação Sacou de tudo No batido No batido Toma no caqueado Na apriação E toma E toma E toma 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 Vai passando Caqueado Toma a terra Cláudia Avisando e convidando todo mundo pra hoje O bingão beneficente Pro nosso amigo Renato Tato Tá precisando da nossa ajuda Então todo mundo vai invadir O barragão do Johnny Vai colaborar Comprar sua cartela Carteira beneficente Bingão beneficente Vai ajudar nosso amigo Renato Tato Hoje no Johnny Vários DJs Que inclusive a gente vai tá lá E o bingão do Tato então E o bingão do Tato então E o bingão do Tato então E o batido Alô Sidney Namora não pode Romance não pode Bandido não namora Bandido Segura Namora não pode Se não pode Bandido não namora E aí vamos que vamos Não vamos Viciado nessa porra de fazer E aí Bruninho do Grocon Live Nessa porra de fazer Comandante da Bad Venex Vai tocar O pressão é despiado Daniel que vai tocar O pressão é despiado Sai da frente Não vê quando eu tô fazendo Quando eu fumar no chumbinho Tato é igual a gente Tô fazendo caqueado É rock de latão É rock de latão É rock de latão É rock de latão Agora os cara Todo tão doidão Os mercenários Agora os cara Todo tão doidão E boladão Tá doidão ou boladão Tá doidão ou boladão Tu tá doidão ou boladão Tu tá doidão ou boladão Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti E agora eu mudei Não sei se te quero aqui Já não é o mesmo Já não é o mesmo Já não é o mesmo Não é o mesmo Não é o mesmo É difícil Mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sem o quanto eu falei O dia já vencer Se eu não aprendo sem mim Rapaz, vai rolar o sorteio De dois conjuntos amanhã Do apoio ainda lá Delma Fashion Pra ajudar o nosso parceiro Renato Tato Amanhã no bingo Beneficiente Fechado Sim, direi você Demencialmente com a gente Fulminha FML O parceiro Mário Também fulminha Maguaria Que é o lado, meu Os amigos da Hot Bailer Mas se eu sou Zé Ele é o Zé Era a última vez Tinha de beijar O Beto Fênix é a verdadeira Paga na hora Fechado igual O nosso Imbatível Tinha de abraçar Mas tinha de sentido mais O comandante Albrunir Mas é a última vez E é o Imbatível Chegou o Zé Momento de fazer o senhor E também toda a trama No 41 O URSO THU Sugestão Inteligente do Pará Alec 4.0 Chapinho Meu parceiro Natan Alô, então é Vinha, Vinha dos Jornal da Bombom Bora falar de Bora, Marcelo do Setor Bora Para render mala R.D. Mala Nas asas Aí, moção, moção, moção Patrocinador oficial da Gela Fácil E agora? Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Fala aí! Eu quero ter de novo Os teus beijos Me aperto Eu sei que Alô, Jaco! Eu te juro e não deu E aí, Gil! Você me enganou Me deixou triste E uma dita Tu não deu Não deu não, foi! Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez Você me fez Fala aí, Gil aí! Eu deixei E o que é? Você veio Dizendo Eu mudei Tudo isso Infatível O áudio sonho Hotmart Hoje Sucesso atual, meu irmão E aí, Alôzinho Pressão! E se Eu te aceitar De novo Eu vou sofrer Como é que é? Família Maguari Então se vocês É com a gente Tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro e não deu Você me enganou Amiga Valzinha Abraço, Valzinha Valzinha 4-1-0 Eu te dei A Camila, hein, Camila? O meu mundo Alô, Camila DJ Jaco Mix Do Basquão Você me fez Como é que enxerga? Quase não enxerga! Ah! Acabou! Pega! E aí, meu parceiro! Meu brother! Seu crente, sei com a gente A Isabela hoje Fazendo aquela visita Já veio diretamente Do Aura Aí tu fala assim, ó Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Beber Dá pra te esquecer Dá pra te esquecer E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro Jorginho E aí, meu parceiro Jorginho? Como é que é? E posso me entregar Por isso? Alô, Jorginho? O Homem apareceu aí, ó Caração Pra registrar o que passa No meu coração Olha que tá de ao lado também Nosso parceiro Kerson E agora eu te quero só pra mim Se quer saber como se esconder Isso não tem sentido Não tem não Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder eu vou saber Que quer também ficar pra sempre comigo Não some Tiogo engraçado Bora betonando e o pressão vai betonando Já tem o direito irabói E logo vai saber Então é Rick performático Então daqui a pouquinho tem Rick E vai pra cima Vai ter um imbatível Detona, sacode, balança Bota pra estrapecer tudo no chilo Como é que é? Rodolfo O homem vai entrar no apoio DJ Daniel Pressão Toma aqui, toma aqui, toma Toma, bora Bruninho, bora Betonando os engraçados Toma, que toma Bora ver você E a batida que conquistou Só pra você curtir, bora E aí meu passinho, chefinho Pra cima, garoto Vem de bora, vem de bora, Nelma Dá uma, bora Pra cima, meu Deus Vai no batidão Toma na pressão Vai no batidão Que louco, doido E aí Daniel Bora pra cima Bora pra cima Sítio do Gil A parabéns A parabéns A parabéns A parabéns É, eu vou Vamos nessa aqui Já já Tem o Henrique Bravetola Hoje eu tô afim De sentir Pulsar mais forte Tempo bom demais Bruninho Ou me esquecer Que você Em minha vida Um dia Vitor Quero ir pra E aí seu comece O do sol Nunca mais me lembrar Tudo que eu sou Rock até sete Da manhã O estuíra já falou Vou dançar No delírio do sol Eita tia sacada Vejo a nave Que vai pousar É o poderoso Rupi E aí o bonequinho Para fazer gostoso Para fazer gostoso Para fazer gostoso Hoje aqui No sítio do Gil O meu Seu nosso Imbatível Áudio Som 4.0 Bora falar de amor E já já Tem o performático De volta E aí tu fala Se pra mim Mix Qual de nós Perdeu Mais tempo Na vida Alanzinho Vai dormir Ou vai chorar O de nós Fechou o primeiro Descunha Quero te dizer amor O homem tem moral Tem nome Tem nome Em nome do que foi E não do que será Esse amor que já não pede mais nada Se liga Se liga Dança Dança Curte Vai Valendo Imbatível Um abraço Um abraço Um abraço com muito carinho Um abraço com muito carinho É uma serrada Uma volta por lá É o melhor do girassol Conquistar meu bem Tem que tirar o chapéu Viu Largar Aquela carne assada Pai d'égua Aquela gordurinha Meu irmão Uma volta na manha Júbileu E aí Antônio Braneira Comilha Panqueadão Dê o nosso carinho E o respeito Você parece que é cedo Aqui Eu vejo que estou te olhando Aqui Que eu estou desejando O que é? Tanto o bailar bruninho Nunca dançou essa com a japa Lá no Carabao Jorginho 4.0 No telão do áudio Moisés Ele é soberano É quatro Mundo Jorginho J.R. Metalúrgica Sucesso E aí meu parceiro O que acontece em Vegas Tu já sabe Morre em Vegas Quem sabe Talvez a gente Pode Se vender Alô O seu grande amor O Davizão O Davizão tocando no Rex Até meio dia Dois da O patrão Chegou Lora Pelo amor de Deus Bagulho doido Pois foi você Rex e punk Adão E aí E aí E aí Jeco Bora Partiu Com o Tijuba Daqui a pouquinho Jeco Foi você E mais tarde Continua No bar da Lora 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 Pube Meu coração Ele não quer solidão E aí Por isso Perdoa Nossa Conheça É gostosa A pressão E aí Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Já já O bagulho vai esquentar Pois não saberei viver Enrique Performato Vai entrar em ação Já já Não me deixe aqui O que vai ser de mim Depois a gente retorna E vai até sete da manhã Ou suportar ver você Alô Gil Prepara RobiSomb Na primeira vez aqui Viu filha Junto com o nosso áudio O Marcelo do setor Já bateu o martelo Não é Marcelo Amanda Lacarra Correr de paixão Vem perdão Já que tinha Rapazes Eu toco a caça Aqui pra ele Ei Vai Vai Toda rapaziada Vem da Bebe Trans Aqui ao lado Obrigado Bebe Trans Perfeito A cara do Taixal Carnaval Como o vento sopra o mar Simbora Jeco Atenção Direção da festa Eu chego A nossa polícia militar Aí na frente Olha o Jonathan Isso aqui é dele Ele gosta Comandante Bruninho Tabete Fênix A banca número um Em apostas no Pará Não tem jeito Não tem jeito não Você for Índio Do começo É Deixa eu te liberar Mais uma aqui E passar pro meu parceiro Performático Bora Primavera e Ferão O índio gosta dessa Índio Ele quer do comecinho Bruninho Não importa qual é Estação Após essa Vou deixar minha última E passar pro Henrique Pra você Índio Bravo O homem da Hot Vai Bora aí Demala Meu pelado Já foi De descesso Amei que na frente Já foi De verão Aí Demala Nessas De emoção Patrocinador oficial Da equipe Gela Fácil Denizão na área Chupito, né? Ah, chupito! Chupito, é isso? Não tem jeito, não Você é fogo e é só o prazer Na estação do nosso amonto No inferno Primavera e Ferão Sempre juntos Nos amando Alô, meu parceiro De empresário Já que eu vou diminuir aqui Os BPM Se após essa O Henrique chega E detona Pra você curtir Rock doido Até sete da manhã Alô, Jéco! Quando você pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no olho Pra chorar E por dentro Jumbilho Tato E foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava de ligar Fala aí A verdade O Jéco é pra você O Jéco é pra você Esse aí A melhor sensação Que eu já sei Jéco da malu Nessa aí, Jéco! Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aí? E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Deixa aqui Claro Não vou deixar de Divulgar meus patrocinadores Fechados aí Unique One Profissional Unique One Profissional A referência em cosméticos Prêmio no Pará RD Mala Nas asas da emoção A Dega Revolução do Whisky Empresário Luludo Mercantil Sodré Vida Transodré Aí foi o suficiente Fechados com o Daniel Brunson Gigi da Nike Dois Quina Lanches Gil Transportes Fretes e Mudanças Em Geral Agora Gil Trinta Por Cento Edu Moto e Bike Açaí do Alberio Fechado com o Daniel Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Jonas Da loja JF Multimarcas John Estilos Trailer Lilás da Lini No apoio E a construção Mini Conveniência Priscila Marques Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Bainá Vilena Meus Design Unique One Profissional Doni Lidoreal Fechado e vai número um Betfênix A verdadeira paga da hora TV Subtitel Inscreva-se sway Subtitel corn T finals esp cuer Shift